Salve, salve galera, sejam todos bem-vindos, estou chegando com informações exclusivas para vocês, já está disponível no jogo evento de ranking que vai nos oferecer 300 moedas 100% free, eu vou explicar tudo para vocês de como você vai fazer para resgatar essas 300 moedas, vamos falar também sobre a super atualização que está programada para este domingo às 11 horas da noite, mas antes, chegando agora, já deixa seu like e compartilhe o vídeo, repetindo, deixa seu like, compartilhe o vídeo para nos dar uma moral e eu vou contar tudo para vocês agora. Primeiro, vamos começar pela super atualização que está programada para este domingo e depois falamos sobre as 300 moedas. Mitos e mitas, essa será a box que vai chegar neste domingo na super atualização, uma box top, com a presença do Vinícius Júnior, Bellingham, Alaba, Dani Carvajal, Camavinga, José Lu, Lucas Vazque e o Brian Dias. Está aí para vocês uma super box, galera. E vou deixar minha opinião sobre essa box, eu vou colocar aqui cinco jogadores que valem muito a pena. Primeiro, Vinícius Júnior, segundo, Bellingham, terceiro, Alaba, quarto, Dani Carvajal, em quinto, Camavinga. José Lu, Lucas Vazque e o Brian Dias. Aí, eu fico com uma pulga atrás da orelha. Agora, eu fiquei com a orelha atrás de uma pulga, atrás da orelha. E vocês? O que vocês têm a falar sobre essa box que vai chegar neste domingo às 11 da noite? Quem você deseja tirar nessa box? Deixe aí nos comentários do YouTube, porque eu vou em busca do grande Vinícius Júnior. Ele deve estar com uma gameplay diferente, porque está vindo aí o 24 e a Konami deve ter ajeitado uma gameplay bem top para esse Vinícius Júnior. Para quem joga nas formações com pontas tipo 4-3-3, esse Vinícius Júnior cai bem. Cai como uma luva. Ele é um ponto esquerdo bem rápido e vai pegar na casa de uns 99 a 100 de over. Vinícius Júnior vale muito a pena, galera. Esse Bellingham é muito bom também. É uma cartinha especial dele. Ele estava jogando no Borussia e agora se transferiu para o Real Madrid. Está aí, ó, uma versão nova do Bellingham com o uniforme do Real Madrid. Temos aqui também o Alaba, que já conhecemos. É um jogador muito bom também no jogo. Ele joga em várias posições sem perder o overall. Ele vai pegar aí na casa de 97 a 98 de over. E mitos e mitas. Ele joga de lateral direita, joga de zagueiro, joga de MLG e joga de volante sem perder o over. Esse é o Alaba. Temos aqui também o Dani Carvajal, lateral direito insano. E o Camavinga, que é um dos melhores MLG do jogo. Então está aí para vocês. A box é boa, vale a pena. E aconselho a vocês girar até porque temos a presença do nosso querido Vinícius Júnior. Está aí, mitos e mitas. Essa é a box de domingo, box do Real Madrid. Fetindo, viu? Vai chegar às 11 horas da noite. Agora vamos falar sobre as 300 moedas free. Vamos lá então. Como que vai funcionar essas 300 moedas, Fiel Canadá? Eu vou explicar para vocês agora. Tocando aqui na imagem do evento, galera. E vindo aqui em informação. Por aqui não temos nenhuma notícia sobre moedas. Eu acho que você já deve ter olhado o evento e falou assim. Cadê as moedas? Por que não aparece? Tudo bem. Eu vou explicar para vocês agora como que vai funcionar essas 300 moedas. E como tu vai fazer para resgatar. Vamos voltar aqui para a página inicial do jogo. Depois eu volto aqui para o evento para a gente falar um pouco sobre esse evento. Uma vez na página inicial do jogo, tu vai tocar aqui nessa imagem. Da promoção de 650 milhões de download. Você vai tocar aqui também em informação nesse pontinho branco. Você vai rolar a página lá para baixo. E aqui que está a informação que precisamos. Essa é a informação que precisamos. E essa é a informação que muitos não viram. Eu expliquei isso até na live da manutenção. Foi tudo explicado na live da manutenção. Como que iria funcionar essa promoção de moedas. Mas muitos não conseguiram entender. Então eu vou explicar tudo para vocês agora. Como que vai funcionar aí. Essas 300 moedas free. Aqui a Konami já deixa claro para a gente que o período vai ser. Período de contagem. Será do dia 3 do 8 até o dia 28 do 8. E será provavelmente nesta data, galera. A chegada do 24. Nesta data, ela vai lançar a versão 3.0.0. Está vendo? Ela vai lançar essa versão aqui, 3.0.0. E aí sim, assim que essa versão chegar. Aqui no caso vai ser no dia 28 do 8. Nesta data aqui, a Konami vai mandar para a gente no jogo 300 moedas. Mas o Fiel Canadá, como que eu tenho que fazer para pegar essas moedas? Vou explicar agora. Está aqui. A Konami é clara. Você terá que jogar 15 partidas para conseguir 50 moedas. Se você jogar 30 partidas no evento de ranking, você vai ganhar 100 moedas. Se você jogar 50 partidas no evento de ranking, você vai ganhar 150 moedas. Então, calculando aqui, dá um total de 300 moedas. Entendeu? Dá um total de 300 moedas. Vou explicar tudo para vocês. Não pule essa parte porque é importante. Uma pergunta que eu sei que já vão me perguntar. O Fiel Canadá, eu terei que ganhar 15 partidas seguidas para garantir essas 50 moedas? Terei que ganhar 30 partidas seguidas para conseguir resgatar 100? Terei que ganhar 50 partidas seguidas? Não. Não é preciso você ganhar 50 partidas seguidas. Um exemplo. Você jogou 50 partidas. Aí você ganhou uma partida e perdeu 49. Fique tranquilo que você irá receber suas 300 moedas. Mesmo se você perdeu ou empatou. O importante é que você participe do evento e jogue as 50 partidas para você conseguir resgatar essas 300 moedas. Você não terá alta saída. Você tem que jogar, galera. Tem que jogar. É muito simples. Joga 50 partidas. E aí, no dia 28 do 3, a Konami vai lançar a versão 3.0.0, que será um update. Uma provável chegada do 24. E aí sim, será liberado 300 moedas para vocês. Temos aqui também uma informação que fala a respeito do período. Tá aí, ó. Teremos três fases. Fase 1 é do dia 4 do 8 ao dia 6 do 8. Teremos uma fase 2, que vai ser do dia 11 do 8 até o dia 13 do 8. E para fechar, fase 3. E será do dia 18 do 8 ao dia 20 do 8. Entendeu? É assim que vai funcionar. E nesse ponto aqui, eu vou responder outras perguntas que eu já sei que vão me perguntar. Ou fiel Canadá. Por exemplo, no fase 1, eu joguei 50 partidas. Serei obrigado a jogar o fase 2 e 3? Pelo que eu entendi, não, mitos. Pelo que eu entendi, não. Então, ó. É isso aí. Pelo que eu entendi, não. Aqui ela tá explicando. Usuários competem por posições com base nos resultados das últimas 15 partidas. Disputadas durante a janela de organização das partidas. Prêmios são distribuídos ao final do evento, de acordo com as posições finais. Aqui ela escreve mais. Tente conseguir as melhores posições para ganhar GP e programas de treino. Essa história aqui, mitos e mitas, de ganhar 15 partidas seguidas, será ativa para você pegar mais prêmios. Agora, não quer dizer que você terá que ganhar 15 partidas seguidas para conseguir segurar aí as 50 moedas. Senão, tu pode jogar 15 partidas. Tu pode empatar. Tu pode perder. O importante é que você jogue e bata um total aí de partidas que a Konami está pedindo. Então, voltando aqui para essa parte. Joguei 50 jogos, 50 partidas na fase 1. Foi o que eu falei. A Konami não deixou clara essa parte, mas, pelo que eu entendi, você não será obrigado a jogar a fase 2 e 3, entendeu? Já jogou 50 partidas na fase 1? Beleza. Não precisa mais jogar a fase 2 e 3. O próprio sistema vai detectar que você jogou 50 partidas e pronto. Aí você aguarda o dia 28 do 8, o dia que será lançado a versão 3.0.0. Aí sim você vai receber 300 moedas. Agora, não tem como, né? Não tem como você jogar 50 partidas, né, Mythos? Em dois dias. Na minha opinião, não é possível. Apesar que tem uns Manu que fica aí jogando de 8 a 10 horas por dia. Tem uns Manu que é capaz. Mas, para conseguir bater 50 partidas em dois dias, eu acho que é impossível. Acho impossível. Caso você queira deixar a sua opinião aí sobre isso, deixe aí nos comentários do YouTube. Então, por isso que a Konami colocou três fases, entendeu? Três fases de dois dias cada. Então, a Konami vai querer que você jogue esses eventos e não será possível finalizar 50 partidas em uma fase só. Essa é a minha opinião. Já sei que vão me perguntar sobre isso. Aí já fica aí também para vocês a bater um papo aí, ó, nos comentários do YouTube sobre essa parte, galera. Então, tá aí explicado para vocês. Tem que jogar 50 partidas. Resumindo, tu pode empatar, tu pode perder. Tu não é obrigado a ganhar 50 partidas seguidas, né? Para ganhar essas 300 moedas. Só terá que jogar o evento em um total de 50 partidas. Repetir de novo. Então, tá aí para vocês a informação precisa. Agora vamos voltar lá para o evento. Voltando aqui no evento. Aqui já é outra história, galera. Como assim é outra história, fia? Eu vou explicar. Tocando aqui nas informações. Aqui ela explica de novo que terá três fases, tá vendo? Fase 1, 2 e 3. E o interessante desse evento é que será um evento bem disputado. Muita gente vai querer competir nesse evento, até porque terá um site. Tá vendo aqui? Teremos um site. Lista de regiões do eFutebol.tm. Tipo Tips Open 2023, ó. Essa mensagem aqui, ó. É para você ser direcionado ao site oficial da Konami que você vai saber em qual posição você está. Entendeu? Eu vou tocar aqui para mostrar um exemplo para vocês, ó. Vamos lá. E tá aí, ó. Eu fui direcionado para o site oficial da Konami. E por aqui, ó. Vamos saber Qual posição você está na rank. Entendeu? Dá para tu ver também quantas partidas você já jogou. Essa parte aqui eu vou explicar Eu vou explicar durante as lives, porque eu vou jogar esses eventos também. E aí, nas lives, eu explico para vocês como que vai funcionar aqui essa rank, ó. Então, repetindo, eu explico melhor essa parte nas lives, porque eu também quero jogar esse evento e quero ganhar esses prêmios. Vamos voltar aqui para onde a gente estava. Então, tá aí, galera. Voltando aqui para o... Para os prêmios, foi o que a gente parou. Aqui é o seguinte, ó. Exemplo, se você ficar no top 1 Se você conseguir pegar o top 1 desse evento Tu vai receber, ó 1 milhão de GP Mais 10 programas De treino de habilidade Se você ficar entre o top 2 Até o 10 Você vai receber, ó 600 mil GP Mais 6 programas de treino de habilidade Se você ficar na posição De 11 até 100 Você ganhará 400 mil GP E 4 programas de treino de habilidade Continuando, se tu ficar no top 101 a mil Você receberá 350 mil GP Mais 3 treinos de habilidade Mais 3 treinos de habilidade Se você ficar no top 1 1 mil e 1 A 10 mil Você vai receber 300 mil GP Mais 3 treinos de habilidade E tem mais, ó Olha a confusão, ó Se você ficar no top 10 mil Até o top 100 mil Você vai receber também GP, galera Então, bem bacana Você não vai deixar de receber Prêmios jogando esse evento É possível que tu não fique aí no top 100 mil, né Não é possível Tu vai ficar sim Então tá aí pra vocês Continua aqui, ó Essas são as premiações desse evento E é isso que foi explicado pra vocês, ó Vai ser uma competição bem bacana É uma disputa É insana Esse evento rank vai ser top E Resumindo É isso que eu falei pra vocês Termina em dois dias Aproveite, galera E joga o máximo de partida que tu puder Já nesses dois dias Pra ir acumulando partidas, entendeu Tipo, joga umas 20 partidas Umas 20 a 25 partidas Pra poder você ir eliminando Partidas para os próximos Para os próximos eventos de rank Que vai chegar Mais pra frente, entendeu Tem que fazer isso Então tá aí a dica pra vocês É isso aí Esse é o evento Agora é só aguardar É... É só a gente, tipo É só a gente jogar o evento Aguardar o dia 28 do 8 Que a Konami vai Mandar 300 moedas Pra gente Entendeu Essa é a jogada Tá aí pra vocês Informações exclusivas De como você vai receber Essas moedas Jogue Tu não é obrigado A... Ganhar 50 partidas seguidas Perdendo ou ganhando Tu vai receber 300 moedinhas É isso aí Mitos e Mitas Gostou do vídeo Deixa o like Compartilha E estamos juntos Até o próximo vídeo Tchau galera Tchau 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 Tchau